Eita rapaziada, estamos de volta para mais um vídeo no canal, dessa vez esse amistoso entre Flamengo e Abilau Sim, o Abilau que é o novo time do adulto Ney E aí, quem ganharia esse jogo, mano? Hoje, deixa aí nos comentários, comenta o que acharam da ida do Neymar para o Abilau E é isso, então só bora, lembrando que é CPU contra CPU Olha aí também esse jogão, tamo junto, lembrando que é CPU contra CPU O estádio tem capacidade para 35 mil pessoas Autoriza, bola rolando na tela da Globo a partir de agora para você A sua característica, com a sua escola, roubou-lhe a bola e saiu jogando Já domina Boa bola para o Thiago Maia Está marcada a falta Marroca Marroca É um processo de se desmarcar, você vê que é quase que um balé, né, Caio? Tem, não pode dar o menor espaço para o cara cabeceia É, se ele roubar o seu tempo, você não busca mais Caratradinho Me deixa, vem para a força Vale oferta Caboa Marroca RICKONHO Pressiona demais, tira toda a possibilidade de construção, lenta E aí fica com a bola, aí você entra naquele, naquela questão tem os jogadores para criar, são jogadores realmente de construção, não tem característica de marcação por isso que tem mais posse de bola porque se esses jogadores marcarem eles vão sofrer então tem que ter a bola para jogar e eles constroem com muita facilidade Everton Ribeiro boa bola Flamengo chegou para fazer o corte foi bem, fez o corte vai chutar, vai cruzar, toque de cabeça no gol, no gol, no gol GOOOOOOOL do Flamengo a galera segue gritando o futebol bom 19 minutos o primeiro tempo e o detalhe ele sai da marcação e vai buscar a bola com a impulsão no terceiro andar e aí o cabeceio é certeiro, preciso golaço, gol que pode ser decisivo uma cabeçada cheia de estilo Flamengo vai vencer no placar por enquanto joga muito em cima da individualidade ela se baseia em cima do jogo coletivo as individualidades aparecem em função da qualidade desse jogo coletivo tentou o passe boa bola tocada tentou fazer uma jogada individual perdeu tentou aprofundar a bola é boa já domina e a bolinha anuncia que tem gol acontecendo vai jogando vai jogando mais uma vez 1 a 0 limpou grande jogada vai chutar vai cruzar vai se apresentando vai fazendo as infiltrações faz bem o drible trabalha de pé esquerdo falta sobre ele e foi marcada a falta a falta é frontal está reclamando da marcação da falta bateu pro gol você participa do Cartola Futebol Clube o Cartola Futebol Clube é um dos games mais agitados na internet mundial com quase 2 milhões de times com 512 mil escalações foi o mais escalado entre os jogadores que estão neste jogo aqui boa bola pro Thiago Maia Gerson tentou o passe a ideia é boa a execução foi um pouco forte demais que estilo categoria é bom demais protege traz bem pelo meio tentou o passe Gerson se apresenta ele toca boa bola aí tentou o passe mais à frente queremos um minuto de acréscimo fim de papo no primeiro tempo 1x0 1x0 Gabriel Gabriel tentou o passe toca mais à frente chegou acompanhando em cima e botou pela linha de fundo bate pro gol histórias de superação e solidariedade o Globo Repórter mostra até onde as pessoas podem ir em nome de uma grande amizade sexta logo depois de A Força do Querer aí sai jogando já domina trabalhou linda bola domina tenta jogar individual vai chutar vai cruzar chega rasgando e tirando dali se movimenta de hoje 80.953 e a cabeça procurou opção dá um chutão para o ataque torcedor não gosta cruz bate de cabeça olha o gol olha o gol olha o gol 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 do Flamengo de cabeça subiu convicto subiu bonito e mandou para o lado direito do goleiro que não conseguiu tocar nela vai vencendo por 2 a 0 veja ele aí tentou o passe mais a frente Neymar acabou perdendo desarmou foi limpo já recuperando a posse de bola o pé de calma o jogo passa por ele o jogo passa por ele o rapaz tem uma uma clara evidência para ditar o ritmo do jogo que impressiona volta nele reclamação daqui reclamação dali e aí e aí e aí e aí Gerson Toca mais à frente Vai jogando mais uma vez Na sua característica, com a sua escola Você recupera a posse de bola Recupera a posse de bola E entrega mais à frente Limpou Grande jogada Aí sai jogando Foram indicados dois minutos de acréscimo Protegeu Não tem pra quem tocar Botou na frente Daí Utiliza o relógio Levanta os braços e apita Aplausos 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 Aplausos